Bom, teremos agora a apresentação do senhor Marcelo Jorge Medeiros, diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Boa tarde a todos. Bom, o meu nome é Marcelo e eu coordeno a área de recursos hídricos no Ministério do Meio Ambiente. Assim como vocês têm a MMA e têm a ANEU, nós também temos a própria Secretaria de Recursos Hídricos e tem a Agência Nacional de Águas. Há uma certa diferença entre as agências, eu sou da Agência Nacional de Águas, estou cedido pelo Ministério, é que além da ANEU regular o acesso ao uso da água, ela também participa da formulação da política. Ela não tem um papel só regulador, a gente tem um papel um pouco diferente, tem ações executivas e de regulação, além da regulação. E a maior diferença entre nós é que dentro da Secretaria a gente trata quase que exclusivamente da formulação e do planejamento. e temos ações conjuntas. Eu vou tentar dar uma ideia sobre isso e como é que se impacta o setor energético, mas não o setor energético e hidrelétrica, a gente tem uma atuação maior dentro do setor. Afinal, todo mundo consome água ou interfere no uso da água. Vamos lá? Bom, não por coincidência, todo ano as Nações Unidas escolhem qual que é o tema central de comemoração do Dia da Água, esse ano é a água e energia. É o tema central. O ano passado foi a água e segurança hídrica, a gente migrou esse ano para a água e energia. Então, todas as comemorações que a gente teve, foram vários eventos internacionais, vários eventos no Brasil, o foco era a energia e não só o uso da água na energia, mas a interferência do setor com os demais. Bom, por que é que precisa de água no setor energético? Além dessa visão clássica de acumular água hidrelétrica. A coisa mais interessante é que a disponibilidade hídrica, ela afeta não só a escolha de tecnologia ou a escolha da fonte energética, mas principalmente o local que você vai escolher. A hidrelétrica isso é muito claro, mas isso hoje, por exemplo, a gente está em uma discussão muito grande com a Universidade de Minas e Energia para a implantação da exploração de gás de folílio, o gás de xistro no Brasil. Não dá para fazer perfuração de postos e fraturamento se não tiver grande fonte de água disponível. Então, essas questões têm que ser resolvidas antes da escolha do empreendimento. Bom, se pensarmos em termos globais, 15% de retirada de água é para uso energético, para geração de energia. De todas as demandas, é um cenário que se reflete no Brasil também, a maior demanda é para irrigação, para agricultura irrigada, depois você tem o uso industrial e abastecimento de cidade, e logo em seguida vem energia, separado do uso industrial. Tem uma projeção do Banco Mundial que em 2035 o consumo de energia aumenta em 35%, mas em termos globais. E o que isso impacta em água? A gente espera que isso crie uma demanda maior, em cerca de 85% em cima do uso atual de água, e você pode aumentar a retirada, que é aquela água que não vai voltar para o sistema, em cerca de 20%, tudo no mesmo período. Bom, esse gráfico é do Banco Mundial também, e é uma... Vamos separar o óbvio, que são as hidrelétricas. Mas qual o montante de água que eu preciso para gerar um bem energético? Se eu comparar as diversas fontes de energia em termos de tonelada de óleo, ou que dá aquela produção de energia em cerca de 42 gigajoules, para cada tonelada de óleo equivalente, você tem as demandas de água. O gás convencional e a liquefação de gás é o que tem a maior demanda. Só que a gente tem que pensar em uma coisa, que essas demandas nem sempre são distribuídas no tempo. Na maior parte das vezes, a gente acumula em uma bacia diversos usos energéticos. Eu posso ter a hidrelétrica, eu posso ter a hidrelétrica que usa a acumulação de água, que é uma interferência maior. Eu posso ter as usinas de gás natural, as usinas térmicas funcionando. Só que algumas delas, elas demandam água num período menor de tempo, mas num volume muito grande. Então ela cria um potencial conflito. Por exemplo, o gás de folhílio que eu falei agora, ele, apesar de ser uma das que não usa tanto ao longo do tempo, ela, aliás, não usa tanto o montante total, ela precisa dessa água toda em dois meses. Então eu crio um conflito imediato com a irrigação, com o mesmo com a hidrelétrica, porque essa água tem que ser retirada de algum lugar para ser usada. Então a gente sempre tem essa ideia de dizer, vamos trabalhar com os conflitos potenciais. Bom, isso também é uma pesquisa do Banco Mundial e a ONU patrocinaram no ano passado. 82% das companhias que geram energia, elas disseram durante a pesquisa, que durou quase seis meses de pesquisa, que a água é um risco substancial ao negócio. E isso não está pensando só em termos de hidrelétrica. E dessas, quase 60% disseram que elas tiveram um problema com o uso da água. Eu lembro que no penúltimo fórum de Davos, também fizeram um ranking de coisas que interferem com os negócios nacionais. E a água era o terceiro ou quarto das coisas de maior risco que impactam os negócios nacionais, vem a água. Principalmente a falta de água. Bom, e como é que é no Brasil? Vamos dar uma perspectiva geral de território antes? A gente tem um problema, não é um problema, mas a nossa distribuição de população, ela sempre começou do litoral para dentro. Então, as grandes cidades estão próximas ao litoral. A gente nunca teve uma expansão populacional grande no norte e no centro-oeste. E, ao contrário disso, a disponibilidade de água é o inverso. A gente tem muita água na região amazônica, a gente tem muito pouca no nordeste, e tem uma distribuição mais ou menos no centro-oeste e no sudeste. O sul é um fenômeno à parte para a gente, porque todas as outras regiões têm um ciclo hidrológico definido. A gente tem um período de seca e tem um período de cheia. O sul, a qualquer dia, pode ser seca e cheia. Durante os últimos cinco anos, eu coordenei a área de eventos hidrológicos extremos da Agência Nacional de Águas, e a gente sempre tem um evento hidrológico acontecendo. Hoje a gente tem a seca no sudeste, que ela está durando já o segundo ciclo. Você tem a seca do nordeste, que ela está durando já há três anos no nordeste como um todo, mas a Bahia tem quatro anos. E teve a seca passada agora da Amazônia e do centro-oeste, a do centro-oeste não foi tão grande, mas no mesmo dia a gente tinha decretos de emergência de seca e de enchente para o sul, principalmente para o Rio Grande do Sul. Existe uma divisão entre o leste e o oeste que é incrível. Bom, eu falei que a gente tem muita água fora dos grandes centros, ou seja, dos grandes usuários de água, então o que acontece? Você tem uma necessidade por água muito maior no litoral, e isso já é uma, esses vermelhinhos, já é uma conta de demanda, de disponibilidade. Retirando a oferta, a demanda da oferta, eu tenho esse monte de ponto, principalmente no nordeste, onde eu não tenho mais água para suprir. E isso é mais evidente ainda em grandes cidades. A gente tem uma conta perversa que a maior parte das metrópoles brasileiras, elas estão nas cabeceiras das bacias. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, mesmo Rio de Janeiro, elas estão em áreas onde, naturalmente, mesmo se chovesse normalmente, se chovesse a média histórica, que é o que todo mundo está pedindo agora em São Paulo, não tem água o suficiente, porque está todo mundo na cabeceira, num lugar que é a oferta de água naturalmente pequena. Então, você vê, a cidade já é uma anomalia no território. Nós criamos pontos de demanda absurdo por recurso natural, e ao mesmo tempo nós somos os pontos focais de contaminação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho pouca água disponível, a gente também contamina muito. O caso de São Paulo é emblemático, porque você vê, tem esse problema da oferta, que é muito pequeno, então tem que se buscar água cada vez mais distante. Hoje em dia a gente está discutindo tirar água do Pareiba do Sul para poder levar para a metrópole. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma perda absurda na distribuição de água. Se você contar a perda, tanto na macro distribuição, que são as grandes adutoras, ou na micro, que é aquela que vai até a sua casa, a Sabéssica estima que é em torno de 35% da água perdida, da água tratada. E, além disso, passam na cidade dois grandes rios, que é o Tietê e o Pinheiros, que são tão poluídos que não dá para tratar. Não é assim, dá, mas o custo é tão absurdo que sai mais barato buscar água no Paraíba do Sul, que está lá no Rio de Janeiro, perto da Foz. Bom, essa conta aí leva em conta esse problema de contaminação da água e perda de manancial, que vocês veem, além do Nordeste, você tem pouca disponibilidade de água. A gente tem uma contaminação muito grande, porque é uma das regiões do país que tem o menor índice de esgoto tratado, tem o menor índice de efluente industrial tratado. Então, você tem perda de manancial hoje em dia também por qualidade. E esse gráfico, esse mapa é isso, esses pontos mais vermelhos, são locais em que a disponibilidade reduziu mais ainda por conta de contaminação. Fora essa evidente seca que a gente está passando no Nordeste e no Sudeste, até um tempo atrás o nosso maior problema era esse. Como que a gente ia lidar com essa perda de água potável e esse aumento no custo de tratamento e, consequentemente, se diminuir a oferta de água só em cima disso, da perda por contaminação. Bom, a gente tem grandes marcos legais para gestão de recursos híbridos, eles são recentes. Tem o Código Civil de 1916, que ele fala da água pluvial, de quem pertence, até aquele tempo a água era um bem privado. Mas aí, com a Constituição de 88, isso muda muito para nós. A gente é um dos poucos países do mundo que a água é um bem público. Você vê, a Agência Nacional de Águas tem uma missão bem diferente da maior parte das agências, que na ANA a gente não regula preço. Existe uma cobrança pelo uso da água, mas isso não é tarifa de serviço. Isso é uma coisa que a lei criou como efeito pedagógico, para racionalizar o uso. A ANA, na verdade, a maior parte do tempo, a gente regula o acesso igualitário à água. Por isso que o tempo todo a gente fica pregando os usos múltiplos da água. Bom, a gente tem um problema constitucional também de dominalidade. Existem águas federais e estaduais. A gente não regula as águas estaduais. A gente pode dar diretrizes, mas a atuação é do Estado. Isso vem da Constituição. E isso tudo é regulado posteriormente por leis estaduais e municipais. E municipal é até pior, porque o município regula o uso do solo. Então a gente tem problemas para chegar até a ponta, que não são tão simples. Bom, isso é só um resumo da lei. A lei diz que a gente tem que ter usos múltiplos. Eventualmente, uma barragem pode reduzir a possibilidade de usos múltiplos. No nosso caso, principalmente nas barragens de acumulação, a gente entende o contrário. A barragem de acumulação, quando é um caso da hidrelétrica, como Três Marias, ela não só gera energia, mas ela possibilita a recriação. Mais importante que isso, ela regula cheia. Se não fosse ela, a Pirapora era inundada todos os anos. E até recentemente, por conta da seca, se não fosse Três Marias, a cidade de Pirapora não tinha abastecimento de água, porque ela mantém uma vazão mínima defluente. A gente não tem só efeitos perversos da interferência. Bom, e a lei também dá vários tipos de instrumentos. O plano de recursos hídricos, a outorga, o enquadramento, o sistema de informações, a cobrança pelo uso da água, que eu até falei, o enquadramento é o mais interessante deles, porque se eu tenho um plano de bacia, o plano diz como que tem que ser feita a alocação de água e da regas para a outorga e mesmo para a cobrança, o enquadramento diz como é que vai ser o uso futuro da água, qual é a qualidade que a gente quer daqui para frente, já que qualidade é um fator tão limitante. Bom, existe um sistema nacional, nós no Ministério, a gente se preocupa com a formulação da política que é a elaboração do plano nacional de recursos hídricos, e você tem um braço executivo que é a ANA. Bom, tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, eu me lembro, a ANEL é um dos conselheiros, ela representa o Ministério de Minas e Energia, a gente tem 57 conselheiros, metade mais um é governo federal, o próprio Ministério do Transporte tem um assento no conselho. E o Conselho tem duas funções muito interessantes, a primeira é que a nossa lei de recursos hídricos é muito genérica, então ela dá diretrizes, o Conselho dá as normas que dizem como as diretrizes funcionam. Então existe outorga e ela é aplicada em todo o Brasil, porque tem uma norma do Conselho que diz, olha, a lei disse, teremos outorga, como faremos? Então tem uma norma de outorga, uma de enquadramento, uma de cobrança. Bom, a gente tem um plano, o plano está disponível na internet, o maior objetivo dele é melhoria de disponibilidade hídrica, mas isso com acesso igualitário. Tem vários componentes, um deles trata exclusivamente de usos múltiplos, onde se insere a maior parte dos atores governamentais, você tem transporte, você tem geração de energia. E ele é tão grande, esse plano ficou enciclopédico em 2006, que ele foi aprovado, que em 2011 a gente fez a primeira revisão do plano, no ano que vem eu vou fazer a segunda revisão, que a gente escolheu prioridades. A maior parte de nós, ligados ao sistema de recursos hídricos, a gente trabalha hoje em dia com essas prioridades. Bom, eu falei dos planos, essas áreas de azul escuro são bacias federais que já tem plano de recursos hídricos. A gente está fazendo hoje também o Paranapanema, o Paranaíba e o Grande. Eu terminei em dois anos. E a outra coisa que a gente faz é fazer os planos estaduais de recursos hídricos. A gente só está faltando essas áreas em vermelhos, só os três estados que não têm plano. O resto tudo ou tem um plano pronto ou ele está terminando. E o plano dita as normas de outorga no estado. Por isso que ele é importante para a gente, para qualquer empreendedor também. Bom, eu espero que eu corri no final para poder dar uns 10 minutos. Eu espero que tenha dado prazo de passar tudo. Obrigado. 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 Obrigado.